Criativo Eventos Limitados Baby, você vai me amarem Baby, você vai me amarem E desde aquela vez que eu te vi Você olha pra mim E logo vi, essa baby já tá afim Não para de me seguir Eu vou dizer Baby, você vai me amarem Você vai me amarem Baby, você vai me amarem Você vai me amarem Baby, você vai me amarem Escuta Eu te avisarei Baby, eu sou safado, não se mete som É melhor você me evita Melhor você nem cobiça Não sou o homem pra casa Melhor me evita Para não jurar Não quero ser culpado Não tenho coração Não sou o homem pra casa Não sou o homem pra casa Não sou o homem pra casa Melhor me evita Melhor me evita Para não jurar Não quer ser culpado Não tenho coração de mágoa Não sou o homem pra casa Melhor me evita Para não jurar Não sou o homem pra casa Não sou o homem pra casa Não sou o homem pra casa Melhor me evita Para aquela festa que eu te vi Você olha pra mim E logo vi Essa baby já tá afim Não para de me seguir Eu vou te dizer Baby, você vai me amarem Você vai me amarem Baby, você vai me amarem Você vai me amarem Baby, você vai me amarem Depende, escuta Tu te avisar Baby, você vai me amarem Você vai me amare Baby, você vai me amare Baby, você vai me amare